Vamos de notícia? Suspeitos de tráfico de drogas são presos no bairro Inácio Barbosa, em Aracaju. Minha gente com eles tinha mais de 150 quilos de drogas. A gente vai acompanhar os detalhes com a repórter Vitória Costa. Três homens foram presos suspeitos de tráfico de drogas em uma ação policial comandada pelo batalhão de rádio-patrulha. Durante essa mesma ação, também houve a apreensão de mais de 150 quilos de maconha e também uma quantidade de cocaína. Esse fato aconteceu no bairro Inácio Barbosa, na zona sul de Aracaju. Segundo o que foi divulgado pela polícia, a equipe fazia aquele patrulhamento de rotina tradicional pela região. Quando os policiais perceberam que um carro estava parado e havia uma motocicleta ao lado, no qual esse homem estava recebendo uma sacola. Diante dessa situação suspeita, a equipe policial se aproximou. Momento em que o homem que estava na motocicleta saiu do local e jogou essa sacola para longe. Dentro dessa sacola havia um tablete de maconha. Justamente por isso, os policiais decidiram revistar esse veículo, fazer a busca veicular. E lá foram encontradas outras quantidades de drogas. Esses homens, eles contaram que estavam fazendo essas entregas a mando de uma mulher. Uma mulher estaria mandando eles fazerem essas entregas. E segundo eles, eles recebiam o valor de mil reais por essas entregas. Eles também contaram que haviam mais entorpecentes em um apartamento lá no próprio bairro. A polícia então foi até o local e mais de 150 quilos de maconha foram apreendidos lá. Os policiais também encontraram aproximadamente 450 gramas de cocaína e também uma prensa hidráulica. Todo esse material foi devidamente apreendido e também foi encaminhado à delegacia, bem como os três suspeitos. Obrigada pelas informações Vitória Costa.